Eu sou o Krayz, amigo de todo mundo, meu primo Gustavo Eu mato mesmo Bota de qualquer eu mato Vamo lá, vamo lá no Krayz, só pega SPA 1, SPA 1, aí, achei Eu não achei nada Quanto aí, Krayz? Tem 3, tem 1 com 30 de vida Tem arma nenhuma, meu filho O que é esse cara, Krayz? Morou meu carro Showdown ali, ó Se puder dar uma força, aqui tem 2 Não tem build mais Espartam lá, espartam Vai Bota 20 segundos aí Cadê você? Cadê você? Onde está? Peguei, já peguei, já peguei Aí valeu Ah, já riu lá então Mexe Pega aí o Pox Vai, chute aí, ó Chute aí pra todo mundo aí Valeu Que mel e restaurants Cuidado Leste Se puder salvar aqui, velho Na fusion Estou indo tá com você aqui né. Mato que eu rasguei esse 9 10 10 Tem outros Tem outros Vamos lá Matei demais agora, velho Tô muito, né, né? Vou deixar eu pegar a... Olha nessa brincadeirinha aí, ó Eu não vou levar, não Matei quatro e não tomei um de dano, isso, velho Aí, aí, aí GG Pra... Pra play, velho, pra praia Tá gravado aqui, né? Só o áudio Beleza ali, não Os caras... Acredito Tem como ver mais as kills aqui, ó Mas dá pra ver, ó O negócio era... O negócio era... Placa de vídeo gravando mesmo, cara? Cê acredita? Cê acredita? Cê perguntou se eu acredito? Não, se eu tô falando O negócio era a placa de vídeo gravando mesmo Cê acredita? Cê acredita? Seu palhaço Seu palhaço Fui espontâneo Fui espontâneo Pareceu que ele tava contando Não acredito? Fui espontâneo Ai, ai, ai Ficou palhaço Ai, ai, ai Ficou palhaço Ficou palhaço Ficou palhaço Tipo assim Ficou palhaço Ficou palhaço É bem... É bem... Ai, ai, ai Nada a ver O Gustavo é mais perto da gente Eu sou o noobzinho velho da gente É? Tô aqui Eu gosto... Gostava... Eu gostava de você Eu gosto de você Quisar viva agora e de repente se ver e... Tomar um... Uma Coca-Cola que eu não tomo nada Cê bebe só? Fé quente Também não gosto de beber nada não O... 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 o POC O POC já conta Eu nunca compro um vinho aqui pra tomar com a Vanessa, mas... Eu também gosto do vizinho, só. Tô brincando... Ô, Chris, você deve, Chris, ou não? Não, não. Fuma. Chris, tem tanto pra viver não, moço. Não, não. Graças a Deus, Chris. Você é quase crente, não, Chris. Ué, eu acho que eu vou em dezembro. Tu vai estar por aí, ou...? Vou, vou, moço. Eu não tenho dinheiro pra viajar, não. Não, não, não. Só um ETIP aí, no milagre. Vou ficar aqui mesmo pra você, não. Tá todo mundo com pouca bala de aé. Eu vou entrar de férias. Só quantos? Aqui, aqui, ó. Cadê tão? Pô, vou entrar de férias com você, então, rapaz. Passou um fim de semana. Ah, não sei como não. Até parar tinta, vai aumentar o outro. O que, Esparta? Vou drapar um pouco de volta. Não, não quer não, mas... Ah, vigia, né? Tô com 115 ainda. Ah, fechou. Opa, o Wallace tá aí ainda. Vocês acham... Tem cara aqui, hein? Na minha frente. Tem cara com você? Cadê? 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 Não, não. Em mim. Estão treitando aqui. Ih, o Chris tá longe, velho. Cadê? O trem de andar junto. O Pac, se a gente fez de sangue. O que é? Eles estão ali em si. Olha aí, ó. Aqui na frente. Tinha uma frente pra trás. Não sei se quiser levar. Tão vendo ali? Um 9-3 ali. Vamo, vamo. Coloca o Chris. É, coloca o Chris. Coloca o Chris. Tá lotado de gente aqui. Então corre. Tem que correr. Tá com a treta, Chris? Não é Esparta, mano? Esparta, mas... Esparta. Esparta. Esparta também faz. Esparta morreu. Eu vou ser sensato. Se tá viva, vai deixar esperto. Oprei. Três 50. Do shield. Junho. Eu tô comando até em cima. Rapaz do céu, mas o que é que tem que fazer pra acertar atirido? Assim, ó. Olho. Não é Chris, não né? Não, não. Agora que eu consegui dar 22 nesse cara. Tem outro aqui. Tá embaixo, Chris. Sou quase morro ainda. Quase morro. Tem um healer aí, ó. Tem um healer aí, ó. Acabou. De saudade... Oh, healer tem aqui, ó. Tem kit book, ó. Tem um negócio de bandage aí também. Ah, não. Só vou levar ele. Tem um healer aqui, pox. Oh, muda de madeira aqui, ó. Eu tô full madeira, hein? Muita madeira, né? Eu não... 17, mano. Eu tô full madeira, quem que é? 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 Eu tô full madeira. É verdade. Mas a R, eu... Ah, de novo! Ué, você não me deu nada. É, eu tenho quase... Que milhão de traíra, velho. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Aí, aprende com o Crazy. O Crazy deu... Deu suficiente. Doze, eu tenho cinquenta balas de doze, hein? Tem vinte. Matei os caras bonitos aqui, velho. Tem vinte e sete caras vives. Eu não precise mais do que vinte balas pra matar isso. Matei... Aí, ó. Você já tem cinco... Cinquil, é bonito mais agora. Matando na snipe. Que isso, bote? É, bote. Eu tô... Retardado, velho. Os caras tão tirando. Gustavo lagou, velho. Ah, não. Ele tá andando, tá andando. Ah, pra ira, velho. Quem fez isso, velho? Ué. Mano só, velho. Ó, bala pequena. Quem que é? Não tô usando, não. Dá, dá. Pra ira, velho. Tem que ir. Tem que ir. De onde foi o tiro. Ah, de algum lugar. O cara chegando, o cara chegando. Eu dei nele lá. Tá mesmo. Boa. Caralho. Vou lá no Thiago. Tô com pouca coisa de tudo. O outro lá, o outro. O outro morreu. Bote é bote. É não, é não, é não. É não. Não é bote? Não é bote, não. Foi o que eu dei, então não é bote, não. Não é bote, não. Eu não bote, não. vamos aqui trobar a metade trobar, trobar isso mas nunca briguei com um cara igual esse aqui bicho foi bom vadeira sobrando vou levar kit full tem 3 aqui naquela cidade devia ter gente ali cadê? cadê? de construção tu tá bom to de boa to de boa oh no lago estamos indo para ele é peixe player comigo ixi ixi subiu matei matei o cara era brabo mentira era bot nervoso os cara construiu tanto aqui cadê? O YouTube, olha a mentira Aí, viu, viu, viu? Viu onde comecei a usar... Mas nunca vi um cara nervoso desse cara Amigo meu, ele era influente Era mais velho, sabe a gente mentir E mentir pra ela, hein? E aí, tá aí, ó Cês tá vendo os cara lá? Aham Tamo vendo, mas não tá acreditando não Que é que ia escavar, não Lá, lá, lá Mateu quantos chapos? Eu matei seis Matei dois Cês tá vendo que cara aí? Tô vendo, tô vendo é save Tá vendo save Craze, cuidado Craze Tô vendo save, tá vendo save? Tô vendo save aqui já A ilha Tamo todos juntos, vamo separar não Tô vendo um arpão ali na frente Vamos andar junto, por favor Eu te peço Vamos vim pra cá, eu te dou 20 reais se você andar junto com a gente Aqui, ó Vim pra ganhar ainda Eu vou de moto ainda É, não, pago vintinho Se você andar junto com a gente aqui agora Cê também, Pau, que a gente tem que ficar só de longe atirando Lá, 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 lá Lá do outro lado do rio lá, ó Lá do meu amigo Não, não, bora na galera Nossa, tomei esse tiro Vem, papai Vem, papai Deixa eu ter que entrar aí, pessoal Vai, vai, Spartan Vai, vai, Spartan Tá chegando Tá chegando Tá tirando em mim, nervoso Mano, ele tá passando muito forte Ó, eu deitei lá Deitou? Lá, lá, eu deitei lá Não dá nele Não dá nele Não dá nele Não dá nele Vai, vai, continua, continua O granada é esse, continua Não dá nele Tá levando em mim Tá levando em mim Deitei um, deitei um Ainda zoomei Ainda zoomei Vou botar lá ainda Tá, ainda vem, tá Tô, tá, ainda vem Tô, tá, ainda vem Caralho Caralho Tá aqui na frente, ó Tá aqui na frente, ó Vocês quer alguma coisa? É, quem faz lá? Vá, vai, Pulindo Seu jaio o cわ É, tá aqui Meu deus, meu deus Meu deus Eu vou morrer Não vai dar tempo de rir lá Morri hein Foi mal, foi mal Ty Foi mal Vacilei Aita Rock Rêpo Ah, não lu Eu não, vacilei Para a chance espera que Pera aí Pera aí, Crise Pera aí Mas não daha tempo também não Ah não, velho, ia quebrar meu recorde de kill aí, ó. Batei um aqui. Paradinho, Esparta. Tá paradinho, Esparta. Por que você deu o tiro? Aí, galera. Aí. Boa, boa, boa. Deitou? Na esquerda tem um. É a parte dessa arpa, hein. Subiu no Craze, hein. Deu muito grande. Esse. Pô, Esparta. Você viu o cara lá, velho? Vem cá, Guth. 20 reais com ti, Gustavo. O Gustavo tá brigando com os caras errados. Bata um trepo, hein, Esparta. Traz, Esparta. Ah... Ah, não. Cadê esse marginal, velho? Bata seu shield, Espartinha! Ah... Vamos lá. Gustavo, ajuda aí, Gustavo Vai dar, não vai dar Gustavo, vai dar, vai dar Gustavo tá no chão descavado Pode ir, pode ir, ele tá abaixo Gustavo, vai atirando aí, Gustavo Gustavo tá segurando aí, pode ir Você tem medo de alguma coisa aí, ou coisa? Granada no centro Tinha um peixe por aqui, velho Tão de player, velho Ranquei o shield de um Ranquei o shield de outro Ah, velho Bem na hora Tem madeira aí, Sparty? Tem, tem Tão de player Tão de player Quero que é Que madeira aqui, ó Rap, rap, eles tá vindo Tá vindo? Que bom Aí, ali Tem um em baixo também Tem um em construção em baixo Ah, vai pegar o gás Não, Chris Ah, nem fudendo, velho Ah, nossa, que bosta Ele me travou ali na hora de sair da treva Você vira o cara comigo? Você vira ou não? Vai mal, velho, você... Essa partida, demais Demais, demais Fui o corpo do... Minha lente, essa partida Fui!